O que é motivação por eu, por eu Aceita, rima, regaça, arrasta, amassa, amassa, cabeça de moda Na rua nós arruaça, exceção na praça, fumaça, uma louca que gosta Ativa no biriri, liga os de questão, brota esse cá E aonde eu não brotar, bota o meu som pra tocar Hipocrisia dessa burguesia, só avisos que tá em alta Sabedoria, virtude da vida e os de verdade tão em falta Quantos já vi pelo som dando a vida, como poeta chorão Da leste pro mundo, da do mar, a pé careca, Felipe Boladão Deixa esse beck queimar, deixa os bico criticar Fumaça pro ar, certeza afasta aonde você quer chegar Sua mente é seu lar, um dia desejei voar Mas o chão tocar me estabilizar para o meu sonho continuar Poetas nunca reviverão, meu Deus Funk é motivação pro eu Doeu Doeu Maquina de hit Faço arte em cima do beat Onde o céu não é mais limite Foi vários dos meus Poetas nunca reviverão, meu Deus Funk é motivação pro eu Doeu Maquina de hit Faço arte em cima do beat Onde o céu não é mais limite Foi vários dos meus Poetas nunca reviverão, meu Deus Se mexer com nós Mais amor menos legal Eles sempre fizeram uma viagem Aceita, rima, regaça, arrasta, amassa E amassa a cabeça de moda Na rua, nós arruaça Recessão na praça, fumaça, uma louca que gosta Ativa no biriri, liga os de questão Pronta, execa E aonde eu não brotar Boto meu som pra tocar Hipocrisia dessa burguesia Só aviso os que tá em alta Sabedoria é virtude da vida E os de verdade tão em falta Quantos já vi pelo som dando a vida Como poeta chorão Da leste pro mundo, da do mar A pé careca, Felipe boladão Oi Deixa esse beck queimar Deixa os bico criticar Fumaça pro ar, incerteza afastar Aonde você quer chegar Aonde você quer chegar Sua mente é seu lar Um dia desejei voar Mas o chão tocar me estabilizar Para o meu sonho continuar Poetas nunca reviverão Meu Deus Maquié motivação Cruel doeu Maquiina de hit Maquié motivação Doeu, doeu Maquina de hit Faço arte em cima do beat Onde o céu não é mais limite Foi vários meus Onde o céu não é mais limite